Fala galera, Lucas Cruz falando, nona orelha e hoje estou aqui para poder dar continuidade àquele quadro aqui do canal do qual eu ainda não tenho nome, mas é um quadro onde eu comento, falo, dou minha opinião em alguma coisa relacionada ao mundo da música eu prometi fazer esse quadro aí com uma frequência maior, só que no meio da correria eu sempre acabo não tendo tempo de fazer mas eu prometo que no ano que vem a gente vai ter vídeos com mais frequências nesse formato que a gente está fazendo aqui de uma forma mais natural, sem muita edição, apenas alguns cortes ali no meio das falas, porque de vez em quando eu erro algumas coisas hoje nesse vídeo eu resolvi comentar um pouco sobre a polêmica que está tendo aí referente ao line-up do Lollapalooza para 2019 muita gente criticando, muita gente falando mal e tudo mais, então eu resolvi comentar um pouco sobre o line-up eu estou com ele aqui em aberto para poder falar um pouco para vocês e eu não vou falar assim do line-up dos outros Lollapaloozas que já teve eu não vou fazer um comparativo entre um e outro, até porque eu nunca fui em nenhum Lollapalooza, porque sempre foi caro tem gente achando que o ingresso está caro hoje, mas o Lollapalooza já era caro desde o início o problema aí é a inflação, que vai corroendo o poder de compra do seu dinheiro e agora a gente está em um período de crise aqui no Brasil, então parece que ele está muito mais alto do que ele já esteve mas o ingresso do Lollapalooza sempre esteve no valor muito grande, não é para todo mundo que vai para esse festival então eu não vou fazer aqui um comparativo de um line-up por outro, eu vou comentar esse line-up específico e vou recomendar aqui alguns shows que vai ter de bandas do qual se eu fosse para o Lollapalooza eu assistiria tem umas bandas aqui que eu vi que são legais, então eu vou recomendar para vocês alguns shows aqui que eu acho que pode vir a valer a pena dentro desse line-up que eu estou vendo aqui agora e antes de começar a falar do line-up eu queria falar sobre algumas pessoas que compraram o ingresso pelo Lollapalooza antes do festival anunciar as atrações, eu sei, isso é bizarro, você compra o ingresso sem saber aquilo que vai tocar e o problema é que essas pessoas elas estão reclamando agora do line-up ser terrível e vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, se você compra o ingresso para um festival antes dele anunciar o line-up, anunciar quem que vai tocar você deve saber que existe uma imensa, uma grande possibilidade de que o line-up não te agrade então, cara, se você faz isso, se você compra o ingresso totalmente assim, perdido sem saber aquilo que você vai assistir lá no festival, você já está sendo meio idiota porque você está pagando por uma coisa do qual você não sabe o que vai ser e aí depois você reclama, aí você está sendo muito trouxa eu não estou dizendo que você não possa reclamar, mas é uma coisa de idiota porque você já devia ter em mente que existiria essa possibilidade de vir ali atrações do qual você não concorda nem um pouco e do qual você não quer assistir pensa num cara que pagou R$1.800, se eu não me engano não, era R$2.500 o ingresso inteiro, agora está custando R$1.800 e aí ele descobre que todas as bandas que vão tocar, nenhuma das bandas agrada o estilo dele ele não quer ver nada eu lembro que no começo do primeiro lote, quando saiu lá, a mais barata estava R$600 e era, tipo, o Solidário, era o pré-estudante, então já é um valor muito alto assim para você pagar num festival no qual você não sabe qual que vai ser o line-up não faz isso, cara, não faz isso porque depois você pode se arrepender muito e aí você vai lá no post do Facebook comentar que nem um idiota ai, como assim, eu comprei, tá vendo essas atrações idiotas você é mais idiota do que as atrações que tá indo porque você sabia que existia essa possibilidade e o que é o Lollapalooza? o Lollapalooza é um festival que tem uma pegada alternativa ele tenta vender essa imagem alternativa, apesar de que o festival em si não é bem alternativo porque o que ele toca é aquilo que está fazendo sucesso entre os jovens é aquilo que está no mainstream, ele pega a galera ali que ouve 89, por exemplo rádio rock, nada contra quem escuta, pega uma ou duas coisas ali diferentes para agradar aquela galera meio hipster, para parecer, que é uma coisa que ninguém conhece e traz um monte de DJ aleatório, então não tem nada de realmente alternativa é um festival que ele tenta ao máximo agradar a galera mais jovem isso é nítido, pelo próprio line-up de todos os festivais do Lollapalooza que já teve você vai ver que o intuito ali é agradar a galera mais jovem porque os artistas que eles trazem para essa line-up, para esse show são artistas que a galera jovem ali, mais mainstream, está escutando então não tem nada realmente alternativo, underground, como as pessoas pensam é basicamente isso Lollapalooza, e vamos falar aqui do line-up que eu não quero enrolar muito nesse vídeo e vamos começar, na verdade eu não vou falar de todas as bandas eu vou falar só da polêmica que está tendo aqui referente ao Headline, quem está encabeçando aqui os três dias que é de 5, 6 e 7, e vou falar das bandas que eu acho que vale a pena vocês assistirem os shows para começar, o Headline tem Archimanks, e Archimanks era clichê é uma banda óbvia de Lollapalooza, sabe? quando anunciaram o Archimanks, não tem nenhuma surpresa não é um tipo de banda fora do padrão do Lollapalooza é uma banda que vai de encontro exatamente com aquilo que o Lollapalooza é e é uma banda que lançou esse ano um disco fraquíssimo um dos piores discos desse ano, na minha opinião então, eu não acho que vai, assim, tipo, pelo show do Archimanks em si talvez valha a pena você assistir, mas se eles forem tocar na íntegra esse novo disco não acho que vale a pena se eles forem tocar o disco anterior também, sabe? eu acredito que eles vão fazer ali uma mistura dos primeiros sucessos com coisas desse disco novo então, whatever, esse show do Archimanks é aquilo que você vai encontrar no Lollapalooza eu acredito que a maioria das pessoas estão indo pra ver o Archimanks o segundo headline aqui é o Kendrick Lamar que foi uma surpresa, mas... eu fiquei feliz e fiquei triste ao mesmo tempo porque eu não acho que o Lollapalooza seja um festival pra você ir assistir o Kendrick Lamar não que não seja um festival pra você, pro Kendrick Lamar tocar mas é um festival pra você ir ver o Kendrick Lamar eu não acho que a vibe do público, da galera, do show em si que seja uma vibe favorável ali pro show do Kendrick Lamar mas eu iria para o show do Kendrick Lamar porque é o Kendrick Lamar, que eu gosto bastante e é um cara que você não sabe quando que ele vai voltar no Brasil e você não sabe se depois do Lollapalooza ele vai fazer algum show aqui no Brasil, assim, aleatório porque muita gente que vem pro Lollapalooza, de vez em quando acaba meio que fazendo um show em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília então, tipo, às vezes você tem essa sorte de o artista vir pro Lollapalooza mas depois ele tocar em alguma outra cidade e eu não acredito que isso vai acontecer com o Kendrick Lamar e também eu não sei quando que o Kendrick Lamar vai voltar aqui no Brasil então eu assistiria por esse motivo mas eu acho que a vibe ali do festival em si não é uma vibe pra poder ver Kendrick Lamar outro headline que foi a grande surpresa e também grande crítica da galera é os tribalistas, que eles vão tocar, acho que é no sábado, no domingo, não sei eu sei que eles vão ser um dos grandes, eles são um dos headlines aí do festival e muita gente criticou porque, tipo, como assim, os tribalistas e tudo mais eu não sou um grande fã dos tribalistas, nem conheço muito, assim, da música dos tribalistas eu ouço uma coisa ou outra e nada contra os tribalistas eu não tô criticando aqui os tribalistas estar com um headline porque é bom você ver uma banda brasileira encabeçando um festival, sabe? esses festivais normalmente colocam somente bandas grandes americanas ou britânicas ou bandas de fora pra poder encabeçar ali o headline então ver uma banda brasileira encabeçando um grande festival é uma coisa, de certa forma, boa aí você pensa, teria outra banda que poderia substituir os tribalistas hoje? com nome, com peso, pra ser o headline ali do Lulapalooza? cara, eu gosto de muitas bandas brasileiras, quem acompanha aqui o canal sabe disso tem ótimas bandas aqui no Brasil, mas em termos de impacto, de nome, pra poder encabeçar, assim, um grande festival eu acho que não tem, e isso não é culpa das bandas, nem da qualidade das bandas e sim pelo fato de que no Brasil a cultura em torno da música ainda é muito fraca o que temos de costume aqui é consumir playlist, é consumir single, é entrar no YouTube, ver um videoclipe não é consumir o álbum como um todo então o brasileiro ainda não tá acostumado a ouvir música do Brasil isso que é engraçado, tem muita banda lá no Brasil, mas não tem, a galera não tem o costume de ouvir e daí você não tem grandes, você tem grandes festivais, na verdade, mas você não tem grandes festivais por todo o Brasil, entende? que traz esses artistas pra que a galera possa conhecer e aí você fica refém de festivais grandes que estão localizados em São Paulo, Rio de Janeiro ou em Curitiba o único exemplo que eu lembro, assim, de festival que não é nessa cidade, que é um festival grande e que traz ótimas atrações, que pra mim é o melhor festival brasileiro hoje é o Bananada, que se eu não me engano é em Goiás é um festival excelente, e traz ótimos nomes, e traz sempre um online, que eu acho sensacional mas pouca gente dos outros estados tem acesso e não tem outros festivais como esse por todo o Brasil pra poder fazer com que esses artistas brasileiros, eles cresçam dentro do próprio Brasil com esse nome do Estribalistas aqui pra poder encabeçar a lista do Headline eu acho interessante, porque como eu disse, é uma banda brasileira que tá fechando aí um dia de um grande festival, sabe? e muita gente falou, ah, por que não traz os Los Hermanos que vai tocar lá no Lula Palooza da Argentina se não me engano, em vez de colocar os Estribalistas e Los Hermanos faz show no Brasil há muito tempo, né? e já tem um público, e se eles fizerem um show em qualquer lugar já vai ter um público então não seria uma grande novidade, assim Os Estribalistas é realmente uma ruptura não uma ruptura grande, mas é uma diferença porque trazer Los Hermanos ainda seria uma coisa clichê, a meu ver porque é uma banda que é a cara do Lula Palooza também o Los Hermanos é uma banda que é a cara do Lula Palooza então ficaria preso naquele clichêzinho ali que é declamar, não que é declamar seja clichê mas tipo, Axte Manx, que é declamar e Los Hermanos, sabe? seria um light up até óbvio, porque no ano passado eles trouxeram o Tyler Decreator que desistiu e tem outra, tem bem essa que eu ia falar que o que é declamar ainda tem a possibilidade de desistir e não vir tocar porque o Tyler Decreator fez isso então existe esse medo aí do que é declamar e desistir e não vir pro festival então essa escolha do Los Hermanos tocar lá na Argentina e não no Brasil eu acho que, tipo, não vejo por que tocar o tribalista apenas Los Hermanos eu acho que qualquer banda que não fosse Los Hermanos é um Capital Inicial, um Jota Quest, sabe? essas bandas grandes aí do meio brasileiro que fosse escolhera pra ser headline desse festival teria críticas da mesma forma só o Los Hermanos que não haveria crítica porque é uma banda que é clichê é uma banda que é a banda que é a cara do festival então é por isso que a galera tá, tipo, puta da vida ah, tribalistas, como assim tribalistas? porque pra eles, o tribalista não é uma banda que conversa com o Lula Palooza mas o Los Hermanos é uma banda que conversa com o festival com o público do festival e agora vamos aqui às indicações não vou me enrolar muito vamos às indicações aqui do que eu acho que vale a pena assistir eu vou falar só de algumas bandas é, Arte Manx, o show, talvez, valha a pena eu acredito que a maioria das pessoas vão ver que a Biclamar eu já falei que vale a pena tribalistas, whatever, pra mim, tanto faz eu recomendaria aqui o show do Lenny Kravitz que pode ser um show legal também tem o Interpol, que apesar de ter lançado os dois últimos discos aí da banda não ser nada demais eu ficaria muito feliz, por exemplo, se o Interpol tocasse na íntegra o primeiro disco aí seria um show sensacional mas eles não vão tocar vão tocar esses dois últimos trabalhos e pode ser que tenha um show legal, sabe? pode ser que no meio ali eles toquem algumas coisas dos primeiros discos seria a mesma coisa do Archie Manx, tá ligado? é uma banda que é conhecida no mainstream mais jovem mas que nos últimos trabalhos só vem decepcionando e lançando coisas fracas mas que no início da carreira criou trabalhos sólidos e pode ser que eles toquem parte do que eles criaram aí no início então acho que pode ser que vale a pena aí você ver o Interpol eu recomendo aqui a City Vicente que é muito foda, a City Vicente pra mim ela deveria ser um dos headlines aqui no lugar do Archie Manx porque ela é muito melhor do que o Archie Manx e do que o Interpol então eu recomendaria a City Vicente Bring Me The Horizon é uma banda que eu curto muito mas eu gosto muito de bandas de punk, hardcore, metal ou sabe, bandas mais pesadas eu gosto porque a energia do show é sempre boa e sempre rola aquela roda punk bem da hora e eu gosto muito de punk, de Rodin Punk é um lugar pra você descarregar a sua energia então eu sou um grande fã independente de eu gostar ou não da banda a energia do show em si, da galera e tudo mais faz com que o show seja interessante apesar de que assim como o Cammy Clamar eu acredito que o show do Bring Me The Horizon não vai ter um público que vai conversar ali com o show da banda não vai ter essa mesma energia eu espero encontrar um show da banda num lugar pequeno só com eles e a galera que é fã mesmo ali pra poder fazer uma roda massiva e da hora mas pode ser um show legal o que mais? eu recomendaria aqui o show do BK eu ouvi o BK ao vivo do show de lançamento do Castelos e Ruínas que ele fez aqui em São Paulo foi um show bem legal não tinha tanta gente se comparado ao público que o BK tem hoje quando ele faz um show e foi um show mais intimista assim, digamos pelo fato de não ter toda essa galera eu fiquei de frente, o BK tava tipo aqui na minha frente sabe tocando e foi bem legal então eu recomendo o show do BK, deve ser legal mas eu acho que o único problema do show do BK na verdade é o único problema de todos os shows que tá aqui é esse fato do palco eu odeio palco de festival é um puta de uma estrutura gigante é um palco alto pra caralho e é distante demais do público então pra mim isso quebra qualquer energia com o show sabe pra mim isso quebra qualquer conexão entre o artista e a plateia e aí é um curto, um curto grandes festivais eu até iria sabe, pra poder ver assim alguns artistas que vêm pro Brasil e eu não sei quando eu vou ter a oportunidade pra vê-los tocar mas de ser assim a minha opção de primeira ai eu vou no Lollapalooza, ai eu vou no Rock Hill eu não tenho esse tesão por grandes festivais eu recomendo aqui também o show do... cadê, cadê... George Smith também é um grande nome de peso assim em termos de RB desse ano e tá com um nome bem pequenininho a George Smith, eu acredito que ela vai fazer um show interessante temos também aqui... o que eu vou recomendar... tá difícil, esse ano tá difícil a Láfia deve fazer um show legal Carne Doce também deve fazer um show legal do Duda Beat, eu nunca vi ao vivo mas o disco que ela lançou esse ano eu gostei bastante pode ser que ela faça um show legal e... e a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante que é o último nome aqui dessa Highline que eu já vi ao vivo na abertura do show do Death Heaven que eles fizeram em 2016 e foi um show bem da hora, eu gostei da abertura então pode ser um show interessante também bom, e é isso, essas são as minhas recomendações aqui do que vocês poderiam assistir aí nesse festival é um online app que tá realmente... é um online app fraco assim pelas opções que tem disponível ali pra assistir a maioria das bandas brasileiras que que tem aqui, dá pra você ver pelo menos se você for de São Paulo você consegue acompanhar em vários shows que tem aqui pela cidade de São Paulo no Sesc, Ibirapuera sabe, são bandas que costumam fazer show aqui por São Paulo, então eu acredito que ninguém está indo para o Lola pra Luz mas se eu estiver lá e dependendo ali de quem eles estiverem competindo né porque são vários palcos são dois, três palcos se não me engano e quem estiver competindo ali em termos de horário aí eu posso ir lá e ver o show deles e é isso cara o Lola pra Luz não é um festival que me atrai que eu não vejo muita... não tenho muita tensão dois festivais aqui que tem no Brasil eu gosto muito do Bananada eu iria muito no Bananada porque é muito bom tem o Balaclava Festival que eles inauguraram esse ano e estava com o Line Up bem da hora tem o Pop Load também que tem um Line Up interessante e são festivais menores assim que traz uma coisa mais intimista do qual eu acho que vale mais a pena vocês conferirem do que esse grande festival que é o Lola pra Luz e é isso, se você gostou do vídeo deixa seu like, se você não é inscrito no canal se inscreve deixa nos comentários outros temas mas que você gostaria de ouvir aqui nesse quadro que não tem nome eu ainda vou encontrar o nome e se você quer que eu dê minha opinião sobre algum assunto alguma notícia, alguma coisa relacionada no nome da música você pode comentar isso também você não precisa pedir somente resenhas aqui você pode falar ah, comenta sobre isso se for relacionado ao mundo da música eu vou olhar e vou comentar e aguarda que no próximo ano eu vou trazer mais vídeos como esse aqui dando uma opinião assim de uma forma mais direta, orgânica sem roteiro, sem nada só falando mesmo e é isso se inscreve no canal, dá like e assista os vídeos que estão aparecendo aqui do lado Lucas Cruz Mano Orelha um beijo um beijo um beijo um beijo